Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje eu vou indicar 10 livros que se passam na faculdade. Se você é assim como eu e é fã dos N.A.s, eu tenho certeza que você vai amar essas dicas. O primeiro e mais óbvio de todos é a série Amores Improváveis da minha incrível Ellie Kennedy. Ela também tem outra série chamada Brier U e toda se passa na Universidade de Brier, como o mesmo nome já diz. Os livros vão contar a história de um jogador de rock e sua busca por um novo amor. Todos eles são maravilhosos, são personagens incríveis. Eu amo a Strathlete Kennedy, ela escreve como a escrita, uma das minhas autoras favoritas de M.A. Tenho certeza que todos os personagens masculinos dela vão encantar você também. Outra série super descontraída que também se passa na faculdade é a série Lozen It da Cora Carmack. Possui 3 livros e são super divertidos. Os personagens são conhecidos, mas são em histórias paralelas, então você pode ler na ordem que você quiser. Eu super indico porque a Cora tem uma escrita muito legal e os personagens dela também são super divertidos. A próxima série que eu vou indicar é pra você que gosta de acompanhar o mesmo casal, só que com várias nuances. A gente tem O Jogo Perfeito, da Jay Sturley, que é uma série que vai contar a história de um jogador de beisebol e de uma menina que eles apaixonam da faculdade. E a obra não fica só nisso. Nos outros livros, esses mesmos personagens vão acabar tendo vários desencontros e encontros e desencontros. E é aquela confusão que a gente já sabe. Então se você gosta de acompanhar o mesmo casal durante muito tempo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa obra. E o quarto livro é Isso For Você, da Rebecca Donovan. Esse livro é muito incrível porque além dele se passar na faculdade, ter momentos divertidos, personagens super cativantes, como a gente já espera, ele também tem um suspense e é de arrebatar o coração. Não é um suspense tipo, meu Deus, caraca, quem matou quem? Mas é aquele suspense que, sabe, o nosso coração fica agoniado pra saber o que que tá acontecendo. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu super indico e sim, foi um dos favoritos da vida. Outra série maravilhosa pra você conhecer é a série Wait For You, da Jaylin. Pra quem não sabe, ela é o pseudônimo da Jennifer Amertraunt. Ela tem vários livros publicados aqui no Brasil e ela também tem essa série chamada Wait For You. O primeiro livro e o segundo livro já foram publicados, a gente tá esperando que o terceiro saia. E são livros maravilhosos. Eles seguem a mesma vibe de Amores Improvados da L. Kennedy, mas ele também traz temas um pouquinho mais complexos. Então, sim, você vai ver uma carga dramática bem legal nessas histórias. E se você gosta desse tipo de livro, eu tenho certeza que você vai gostar dessa escrita. Agora, se você gosta de Bad Boys, você pode também ler a série True Believers. Gente, essa série é incrível. Ela é muito divertida, mas infelizmente ela só tem um livro até agora publicado. E eu acredito que não vão mais publicar livros dela aqui. Mas se você quiser arriscar no inglês, você também pode ler os livros que estão publicados na Amazon. A série vai falar sobre vários personagens que passam pela faculdade, outros que não passam. A nossa personagem principal, ela precisa perder a virgindade e ela acaba meio que convidando um cara aleatório pra fazer isso por ela. E esse cara é óbvio que é o Bad Boy da história, ele não é o mocinho. Mas é muito interessante porque ele arrebata o nosso coração na primeira oportunidade. Eu também tenho certeza que vocês vão amar essa obra. Se você quer ler um livro um pouco mais dramático, você também tem a série The Coincidence. Ela tem publicado até agora dois livros. Eu li em uma tradução independente porque infelizmente no Brasil ainda não foi lançado. É aquele tipo de livro que você também fica angustiado pra saber o que tá acontecendo. Porque os personagens escondem segredos, você não sabe o que que é. E sim, tem uma carga dramática muito grande. Eu fiquei bem amelado ao ler esse livro. E eu super indico pra você que gosta de temas assim um pouquinho mais pesados. Mas também lembrando que dependendo do gatilho, por favor, não leia. Sempre pesquise antes alguma resenha, alguma opinião pra saber sobre o que que fala a história. Porque às vezes a gente não tá preparado pra receber toda essa carga emocional que o livro contém. Também tem livro pra quem gosta de amores proibidos, gente. Gente, esse livro é maravilhoso, engano e irresistível. Foi o meu primeiro contato com a Vi Kelland. Ele vai contar de um amor proibido entre um professor e um maluco. Pode parecer uma coisa de fanfic, mas a história sim, ela flui. É muito legal porque ela se passa na faculdade. E é muito interessante ver os personagens se debatendo contra os seus sentimentos. Eu super indico pra você e principalmente porque a Vi, ela é maravilhosa. Tudo que ela escreve eu sei que é bom. E eu tenho certeza que se vocês gostam de DNA, vocês vão gostar dessa obra. Estamos no nono livro e não poderia faltar aqui Lauren Lane. Gente, a Lauren Lane, ela é publicada pela editora Paralela e eu super indico os livros dela. E ela tem uma série chamada Recomeços, mas só o primeiro livro que se passa na faculdade. Que se chama Como Num Filme. Esse livro é muito legal, principalmente porque dois personagens vão acabar tendo que fazer um trabalho em dupla. E eles não tem absolutamente nada a ver. Uma garota é totalmente gótica, roqueira, bem uau, porra louca. Enquanto o outro é meio que o Mauricinho, o burguesinho. E é engraçado porque eles vão ter que se juntar e isso vai dar super errado. Esse livro é um amorzinho, é o meu favorito da autora até agora. E eu super indico pra você conhecer a escrita da Lauren Lane. E por último, não menos importante, eu trouxe o Nacional. Já comentei com vocês aqui sobre os livros da Juliana Dantas. Se você quiser saber mais, você clica aqui em cima pra saber quais são esses quatro livros dela que eu separei pra indicar pra vocês. Você clica aqui em cima pra saber quais são esses livros que eu separei pra falar sobre ela. E entre eles estão A Infinitas Probabilidades do Número que eu já comentei com vocês aqui. Esse livro é o N.A. muito fofo, muito divertido que se passa na faculdade. Onde a nossa personagem também tem que perder a virgindade. E ela faz um acordo com o melhor amigo dela de perderem juntos se caso ela não perdesse antes. Só que ela não quer mudar a amizade dela. Então ela resolve meio que pedir pra alguém tirar a virgindade dela antes. E isso causa uma confusão enorme. Esse livro é muito fofo, é um dos meus favoritos da autora. Eu super me diverti muito com essa história. Também tem uma carga dramática que sempre aquece o nosso coração, deixa gente angustiada. Mas é incrível porque a gente sabe que tudo no final termina bem. E é isso, gente. Essas foram as minhas 10 indicações de N.A. pra vocês. Se vocês quiserem, eu vou sempre trazer algum tema aqui pra gente poder indicar livros. Espero que vocês tenham gostado. Se caso você já tiver lido algum desses livros, por favor, comenta aqui embaixo qual é o seu favorito. E se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Tchau, tchau!